Quando eu vi o trailer de Divergente no ano passado eu não me interessei. Subproduto de uma crescente cultura de filmes de ação para meninas, o meu interesse foi zero até eu ser convidado para assistir ao filme A Série Divergente e Insurgente numa cabine exclusiva da Paris Filmes. Como é um título que pode render uma boa quantidade de visualizações para o canal do Nerd Abugento, eu dei uma chance de assistir ao primeiro filme antes de ir ao cinema assistir ao segundo. Divergente faz parte da trilogia da heroína Beatrice, que nasceu na Abnegação, uma das cinco facções de uma sociedade num futuro distópico, Abnegação, Amizade, Audácia, Franqueza e Erudição. E quem não se encaixa em nenhuma delas vira mendigo. Aí a jovem Beatrice Shailene Woodley, uma versão estrábica em promoção da Jennifer Lawrence, troca o seu nome para a atriz e precisa escolher uma facção, igual a Harry Potter, e passa a enfrentar uma sociedade tirânica, só que sem os Jogos Vorazes, e se descobre como a escolhida, como o Neo, e vai morar numa caverna, como o Neo, a culpa deve ser dos Midichlorians. Não li o livro, não pretendo ler, pode até ser foda demais, mas o primeiro filme é manipulativo ao extremo e muito pouco original. Fui assistir ao segundo e o título no Brasil é A Série Divergente, Insurgente. Sério, não é só insurgente como nas gringas, tem que ter o A Série Divergente para as adolescentes não confundirem com os Jogos Vorazes. E o segundo filme começa do mesmo ponto em que terminou o primeiro, eles são fugitivos procurados pela Kate Winslet do mal, que eles poderiam ter dado um fim nela no final do primeiro filme, mas não deram. Aí a tal da atriz corta o cabelo de novo, só que bem mais curto do que o corte do primeiro filme. Nesse passo com certeza ela vai passar a máquina no terceiro filme. Eu poderia até descer a lenha em A Série Divergente e Insurgente, mas não vou. Muito. O que mais me incomodou no filme, depois da enrolação eterna, da falta de desenvolvimento dos personagens, dos diálogos vazios, das atuações de Doe e do roteiro que não leva a nenhum lugar e não deixa claro nenhum dos motivos, foi a muleta de roteiro Teos Ex Machina, que parece acontecer a cada dez minutos. Acho que em todas as cenas de perigo surge alguém para salvar a mocinha. Todas. Você não precisa se preocupar, alguém vai aparecer para salvá-la. Eu não sei se o livro é assim, não vou ler para saber, mas o filme cansa pelas soluções ruins para os problemas. Mas ok, o filme é feito para meninas adolescentes, não que isso seja ruim, mas também não é bom. O filme tem uma coisa muito boa, ele é vinte minutos mais curto que o primeiro. Alguém aqui leu algum livro da série Divergente? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja você também o meu patrão. E não se esqueça de entrar no site do Nerd Rabugento, baixar a extensão para a Chrome e Firefox de graça que está na lateral do site e você nunca mais vai perder um novo vídeo do Nerd Rabugento. Ah é, puta que pariu. No segundo filme os vilões tem um aparelho que mostra quem é Divergente em segundos, com direita porcentagem e tudo mais, porque raios esse aparelho não apareceu no primeiro filme. Caralho. Era só passar um negócio na cara da molecada na hora que eles vão escolher a facção e pronto. Teria me poupado quase quatro horas da série Divergente. Pior, eles ainda vão dividir o terceiro livro em duas partes para a trilogia, que não vai ser mais trilogia, ganhar muito mais grana. Meu Deus.